oi gente tudo bom tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês falei pra vocês eu ia mostrar a feijoada que nós vamos ficar no rio hoje, comer uma feijoada, tô aqui cozinhando tô aqui na casa da minha mãe fazendo a feijoada pra gente levar pro rio mas já comei lá no rio mas ainda tá crua ainda, esperar cozinhar, quando tiver prontinha eu mostro pra vocês a feijoada já tá pronta, vou mostrar pra vocês aqui agora acabando de aprontar pra poder a gente ir pro rio aqui eu vou fazer um arrozinho, já prestei aqui prestei alho, cebola, um pouquinho de banha é bom vocês usarem a banha, viu gente, que a banha faz bem pra saúde o óleo não faz bem pra saúde a banha não prejudica a saúde da gente a gente mata os porcos e daqui mesmo da roça e a gente utiliza a banha aqui é cebola, alho e banha e um pouquinho de açafrão pra ficar bem verdinha a farofa o couve que eu vou usar pra fazer a farofa já cortei, ó, tá lavadinha tem bastante couve, gente mas só que na hora que ele enfoga aqui ele vai ficar bem pouquinho mas quando coloca a farinha pra fazer a farofa fica bastante de novo já tá murchando, ó mas ficou uma delícia ah, gente, eu também esqueci de falar pra vocês que eu coloquei sal pisado aqui na couve, no arroz eu faço o tempero, eu piso no pilão alho, quentro de semente, quentinho, cebolinha o que eu pisar o próximo tempero eu vou fazer pra vocês verem como é que é depois a gente se encontra lá no rio gente, estão indo pro rio agora vamos comer a feijoada lá no rio a água aqui, a minha pai tá rogando lá na porta de milha ela vai do rio, essa água, pra onde eu vou, pra ela tá vindo lá e aí a água, pra ela tá vindo lá e aí e aí e aí e aí cheguei no rio, gente, aí pra vocês verem o rio está seco agora mas ali tem muita água ainda onde a gente vai tomar banho mais tarde, tá mais quente o tempo e agora tô indo ali no pé de árvore onde a gente vai ficar fazer o piquenique e a feijoada chegar lá eu mostro pra vocês olha aí, gente aqui agora eu vou mostrar pra vocês aqui estão as frutas pra gente comer depois da feijoada aqui é tudo da nossa roça essas frutas aqui, ó que delícia laranja, manga gatinha, banana, banana maçã melancia aqui tem um arrozinho ali é farofinha de couve que eu mostrei olha o que eu tava fazendo pra vocês aqui tá a feijoada aqui tem uma vinagretezinha tomate verde tomate maduro cebolinha, coentro temperinho pisado daquele que eu falei pra vocês que eu piso no pilão dá uma delícia ali é os pratos pra gente comer aqui é minha sobrinha Dani ela mora em São Paulo tá passeando aqui com a gente essa é minha filha Andriele essa é minha mãe minha querida mãezinha essa é minha irmã Liana Oi minha gente dá muito like aí hein busca aí um vídeo também irmã ela tá passeando aqui então é isso aí que eu tô mostrando pra vocês aqui é o cachorrinho Pelé ali é o Paquito e aqui é o rio aí pra vocês verem ó ali é a bomba tá puxando água onde eu mostrei pra vocês que meu pai tá regando lá o milho a água vai daqui ó a gente liga a bomba e puxa e vai molhar a roça lá põe água na casa da gente ai o sol hoje tá uma delícia pra tomar banho ó a água tá uma delícia tá muito fundo ali ó tem pouca água metade do rio tá seco mas tá fundo tá gostoso então é isso aí gente aí agora a gente vai comer a feijoada daqui a pouco e depois a gente vai tomar banho até umas três horas da tarde vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos, gente! Agora eu vou mostrar para vocês as meninas tomando banho ali, já comeu a feijoada, nós já comeram as frutas, agora as meninas estão tomando banho, não estou podendo tomar porque eu estou aqui filmando, está muito bom viu, olha que delícia, minha mãezinha também não está tomando não, gostosa a água meninas, nada aí para a gente ver aqui vocês nadando, pessoal vem vocês nadar, olha, vamos lá gente, dá joinha para mim aí, curte meus vídeos, eu vou filmar muitas coisas bonitas para vocês, agora a tia Sandra vai levar a gente lá na lona, ela vai gravar a gente escorregando pela lona, vamos lá, vamos lá ver a lona que elas improvisaram lá, escorregar para poder vocês verem, fez um escorregadio lá aí a menina escorregando, está vendo? olha aí gente, a filmar de hoje foi essa, então hoje acabou já as coisas bonitas que eu queria mostrar para vocês, outro dia a gente filma de novo, mas muitas coisas bonitas, igual você está vendo, espero que vocês gostem, agora estou indo embora para casa, no próximo vídeo mostro mais beleza para vocês, da minha vida, como é que é aqui nessa beira de rio tão linda, moro aqui pertinho do rio um grande beijo para vocês, fica com Deus, tchau tchau tchau